Juventude, estamos de volta para mais um vídeo. E hoje temos um smartphone todo o terreno, da marca Omtom, modelo Zoji Z8. O telemóvel já traz aqui uma película, e se não estou a erro, veem outra cá dentro. Como podem ver, isto é feito de um material muito resistente, à prova de bala, quase. Mas tem certificação IP68, à prova de água, de pós, de choques, tudo. Isto é ideal para pessoas que têm umas mãos descolgadias, ou em que a profissão, ou aquilo que fazem, obriga a ter um cuidado redobrado com um telemóvel normal, e este vem então a comatar essa necessidade. O resto da caixa temos a tal película, como eu tinha dito. Manual de instruções em inglês, não está mal. Aliás, em português, várias línguas, espanhol também, tudo. Aqui temos um cabo OTG, que serve para ligar outros dispositivos ao vosso telemóvel. Por exemplo, uma pena USB, um hardware, um teclado, etc. Cabo de carregamento. Transformador europeu. É normal. E para além desta cor, que é o verde tropa, temos também preto. Podem ver aqui. E ainda o laranja. O preço são 135€ neste momento. Isto tem algumas flutuações. Em termos de memória, são 4GB de RAM, 64GB de armazenamento. Um processador MediaTek MTK6750, octa-core, a 1.5GB. A câmera frontal são 3MP, traseira 16, suporta dois cartões, um nano SIM e outro também nano SIM. O ecrã são de 5 polegadas HD, 1280x720, do tipo IPS. Em relação à bateria, são 4.250 mAh, ou seja, dá para muito. Mais que um dia à vontade. Vou só ligar. Já agora agradecer ao João por terem postado este telemóvel para o vídeo. Não vou tirar a película, porque obviamente não é meu. Uma apresentação engraçada. Já agora o sistema operativo é o Android 7.0. Se não estou em erro, exatamente. É em língua portuguesa. Português de Portugal ou português do Brasil. Tem também desbloqueio com a impressão digital aqui atrás. Vem tapar, tiram. Só aqui há as definições para confirmar. Não sei se conseguem ver aqui. Model Z8, Android 7. Kernels, compilações, etc. Não sei se aqui dá para ver mais alguma coisa. Não? Pronto. Basicamente é isto. Continuem a seguir o canal. Deixem o vosso like. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. Tchau, tchau.